Pessoal, aqui quem fala é o Rogério do canal RPGame 3 e estamos aqui para mais um vídeo da série do Gears of O3. Estou com a minha esposa. Oi pessoal, tudo bom? Então, estou com a minha esposa. Olá pessoal, tudo bem? E vamos continuar. Está cheio dos bichinhos presos aqui. Ah, caramba. Olha o grandão. Sai para lá. Sai daí, doido. Caramba. Ô Marcos, você vacila as vezes, hein Marcos. Ah, caramba. Cuidado aí. Tá. Foi mal bichinhos, eu vou matar vocês. Para, seu bicho doido. Ah, deixa aí. Por que eles não vão soltar não? Eu acho, né? Tá, estou precisando de munição. Tá, vocês estão ali. Ah, ficou de sério. Então, isso é como eles fazem isso. É uma linha de equipamento de equipamento. E agora, é uma entrega de equipamento de equipamento. Obrigado, Grabs. Como é? É uma linha de equipamento. A primeira linha. Não é uma linha de equipamento. Ah, é uma linha. Ah, é uma linha. Usa as pessoas. OAS. Testa. A terceira. OAS. 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 Ah, tem munição aqui, eu vou pegar, então... Estou sem nada, então é legal, foi, deu certo, mas é agora, como é que a gente, ah tá, dá para ir pulando... Tá, tem munição de... Estou escutando mais de bichinho, ah caramba! Sobe! Estou escutando mais de bichinho! 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 Ah, a gente não está aqui! Estou escutando mais de bichinho! Estou escutando mais de bichinho! Estou escutando mais! Estou escutando mais! Ae! Ainda bem que as duas máquinas aqui estão com sangue nos olhos. Tem bastante munição de lança retrô, você está com ela ou não? Estou! Então pode pegar que tem bastante aqui. Eu acho que a gente tem que continuar aqui. Deixa eu ver se apura aqui. Esse barulho está me irritando, mano. Barulhinho do bichinho, né? Está me dando agonia esse barulho desses bichos. Tá, beleza. Foi uma armadilha? Ah, eu acho que é, hein? Ou a gente consegue abrir ela? Ei, olhe! Há outro corpo, senhor! Ah, caramba! Bem aqui perto de mim. Nossa, aranha! Olha esse lá que bicho que é esse! Ah, bom! Eita! Caramba! Beleza! O Kohl ali está detonando! Olha, você vê, isso é porque os humanos estão despeitados para reagir a coisas que escutam, e... Ok, eu vou parar agora. Tá, elas retrô, tem um monte de munição no chão, tá? Vamos ver onde essa lua vai. Bem, com certeza que eu soubesse, cara. Ai, caramba! É para matar os ovos? Filhote do quê? Ah, eles não deixam, né? Eu acho que é com o B, né? Espera aí, espera aí que ele não está deixando fazer nada. Acho que tem que passar devagar. Agora liberou, mas acho que não é para tirar os bichinhos, não. Bem, aí está a ideia! Ué! Ah, onde é que é para ir? Ah, porra! Nós queremos a mãe! Ela quer a família! Esses macros estão atingindo! Vamos lá, matem-os e saem daqui! Ah, as macros atiraram! Não, não é? É isso aí, matem-os e saem daqui? Ah, é isso aí, matem-os e saem daqui! Ah, é isso aí. É isso aí, matem-os e saem daqui! Ah, é isso aí mesmo. Isso aí. Mas, eu acho que não matem-os e saem daqui. caramba isso é tudo, tem munição aqui, vou pegar uma só e deixar para você pegou a munição eu acho que agora vai dar ruim demais ih cara da mãe o bichinho feio atirar nos olhos ai a posição que eu fiquei aqui é no olho vô é no olho ai é no olho ai 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 caramba que um cidadão quem está ferido ai 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 cai ai caramba Ai, sai! Fala, bicho! Fala, bicho! Aqui vem o caminho! Só dois lados! Ai meu, eu estou fugindo Não vai dar a cair com a escopeta não, deixa eu procurar a munição aqui Ó, tem a munição aqui ó Ah, droga de olho Sai dai Vai Max, atira Ah, droga de olho Ah, droga de olho, como você gosta agora, garota? Ah, droga de olho Caramba Ai Preciso de ajuda aqui Caramba Ai meu Deus Tá muito difícil Só falta um olho? Nossa, droga de olho Ela tá super esperta agora Tenta usar a serra agora Não, não dá, tem que atirar no olho Dura 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 mirar no olho Pra estar se mexendo rápido assim Ai na hora que eu pego o ângulo vão, ele vai carregar A raiva A raiva Opa, estourou A raiva Ah, droga de olho A raiva A raiva A raiva A raiva Olha lá Olha lá Vem, gente Vem Isso Caramba Eu acho que é a fase mais difícil de todos Caramba O moço ficou louco Muito difícil essa fase Muito difícil Consegui pegar Consegui pegar Caramba Cara Uh oh É o mosquito da Dengue, né? Eita A rainha Ah, meu Deus É ele Alerta Alerta Eu quero todos os outros Entre aqui e Azura Com certeza Com certeza Que não perdemos ele novamente Deus Ela ainda mora? Como ela sobrevive a fluta? Então Ela ainda está dirigindo o show Oh Dura Olha a tamanho dessa bola Hum Eu tenho seu número Que isso? Que isso? É só Light ele e se mova Antes de sermos Começamos com as barras É por isso que estamos aqui O que foi? Foi. Foi. Peguei a munição, desculpa mano. Tudo bem. Apertei o botão aqui para baixar. Tudo bem, tudo bem. Tá passando essa parte? Por enquanto... Aqui vem mais! Vai, 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 vai mano, vai! Apertei o botão aqui. Tem a munição aqui. Sim, estou vendo. Pega o máximo que você puder. Cadê os caras? Ah, está ali. Aqui os bichos. Tudo bem. Maravilha. Barra limpa, né? Tá, vou ter que descer. Por onde? Ah, por ali. Caramba. Aquela parte lá foi tensa. Muito tensa. Que ginguelo andando descontrolado para cima para... Opa! Digger! O negócio atravessa a parede. Mentira! Maravilha. schleweek! Paso de caminho. Hum,flow. Não. Nossa senhora dev counselor Maravilha. Não. É disso aí. Inじゃない o que eu não vou pegar aqui o braço. ? Tem um aviãozinho de novo, não? Tem um cara da letranca ainda, caramba! Eu vou matar esses heliportos aqui, peraí, vou tentar atirar ali, acertar ali atrás aqui. Eu vou morrer, preciso de ajuda, Cole! Me ajuda aí, Cole! Ajuda! Obrigada, Cole! Cadê ele? Onde está o cara que eu vou acertar ele? Destruiu o cara que estava na metralhadora! Ai, é insuportável esses caras! Tá precisando de munição? Tem aqui, ó! Essa arma, quem está usando essa arma? Essa arma é perigosa, está vendo o barulho? Pode pegar a munição! Deixa eu ver onde está a menina isso... Caramba! 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 Vai, vai meu filho! Bora! Ah! Bugou aqui! Vamos! Bora! Caramba! O que você está? Ai, buguei! Peraí! 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 Ah! Aqui, ó! Vai reto! Vai reto! Vai reto! Mas eu não estou conseguindo! Mas você não consegue passar por aí, não! Peraí! É melhor por aqui, então! Vai ter munição aqui, ó! Beleza! Continuar! Tá! Vou precisar de uma mãozinha! Ufa! Ih! Essa porta aí está meio quebrada! Eita! Tá! Deixa eu... Averiguar o tempo, ó! Mais uma missão! Eu já tenho! Estou cheia! É! É ela que vamos ter que lidar com ela! Uma forma ou outra! Essa arma aqui é a Lancer? Ou é a Lancer Retro? É a Lancer Retro! É a Lancer Retro! Ah, tá! Vamos ver o que nos espera aqui embaixo! Ó! Tem bastante munição! Eu ainda não... Eu estou cheia! Já sabe que... Vai vir bicho até... Dizer cheio aqui! Ei! Ei! There's the Landing Tower! Torre de ancoragem! Então a gente tem que subir nessa torre de ancoragem! Eu estou escutando o barulho de moscas! Tá! Espera aí! Onde vocês estão? Aqui ó! Segue a estrelinha! Ali ó! Tá vendo? Vou apertar a alavanca em! Pronto! Você está aqui! Beleza! Que isso? A barca! Tem que chegar perto! Todo mundo está acertando? Oh, sim! É a barca! É a barca, baby! Atirar na barca? É a barca! Ai caramba! Eu preciso de ajuda! Eu não sei porque aconteceu isso! É a barca! É a barca! Ah, ela está atacando bomba! A barca! Será que é para apertar? Ah! Tem uma alavanca aqui! Eu vou apertar! Não! Não é para apertar ainda! Tem uma alavanca ali! Ou aperta! Então! Estou tentando! Mas não é para fazer! Alguma coisa tem que fazer! Não! 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 Eu estou tentando! Não! Eu vou explicar o que acontece! Eu soube! Eu vou utilizar! Eu soube! Eu acho que tem um erro! Eu soube! Ah não, ela só sobreviveu Tão viva ainda Caraca Meu Deus Última vez Que bicho estranho Então tem que ser o Miro que está pegando o seu pai, Marcus E agora ela sabe que eu estou vindo por ele O pai dele está vivo então A rainha está fazendo ele de prisorinha Sim, provavelmente Beard, você está seguro que esta coisa ainda está no curso? Olha, eu programei o curso que o Sam nos deu Você quer um livro de coloração ou algo? Pencils Olha, algo brilhante Ai, dá para ficar na metranca aqui Tem duas, olha Fica de uma que fica em outra Eu já estou perto dela aqui Uh Talvez Hoffman vai ter o cofre Ah, sim, tem alguns coques também Alguém está tomando um pedaço Outro Eu vou me fazer o melhor que eu puder Alguém está pegando isso Esse é o carro 54 Eu preciso de um pouco rápido Ou eu vou me dar um abraço Eu vou me dar um abraço Não acredito É isso você, Dizze? Marcos, frio Eu vou me dar Onde está você, filho? Nós estamos em nosso caminho, Dizze Vem os extra barcos que vêm? Nós estamos! Você já está com os barcos? Dizze Marcos, você tem alguns hangers Hãngers? São de b**** Nós vamos os grubs Vem os barcos de trás Vamos nos dar um abraço Deixe 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 Um mais Opo Eu estou! Mano, pegue a esta coisa perto da terra que você pode! Nós vamos lá! Só por que ele decide ir explorando sem nós. Eu ainda não sei se essas coisas são robôs, ou se são... Você está pegando o armário do Grubb single-handido novamente, Dizzy? Eu acho que eu deveria aprender a minha leitura novamente, Dizzy! Bem, parece que você aprende bastante! E aí E aí E aí Opa! Falhadinho aí, peço desculpas, pessoal! E aí 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 Vou trocar a minha pistola por essa aqui. Tiro fatal. Mas não dá, essa daí você tem que trocar pela escopeta. Então vou trocar. Põe na escopeta, agora você troca. Vê se você trocou pela tiro fatal na escopeta. Não, não troquei não. Ah não, então dá pra levar as duas. Tá. Deixa eu ver aqui. Dança retro. Long shoot. Tiro fatal. Martelo da Aurora. Esse aqui é bom, hein. Pera aí. Ah, esse não dá pra trocar. Ah, esse martelo da Aurora aqui. Se não precisasse ter que tirar alguma das outras armas, eu ia pegar. Porque aquele raio via satélite. Ah, já deu ruim. Que que tá? Me ajuda aqui, Raul. Ah, valeu, valeu, valeu. Eu estou com certeza, cara. Você tá bem bom para um rato, não é? Se você for um rato, não é? É? Bem, você está bem. Você está bem. Um rato para um rato, não é? É? Um... 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 Crap! 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 Eu sei. Estou olhando. Pode deixar. Ah, tem um bicho aqui. Oi? O que é que você tem? Ela está mantendo me ocupada. Preciso de ajuda aqui. Vem Cole, me ajuda. Você ainda tem que... O que é isso? Ai! Tocar tiro fatal, estou destruindo com um tiro só os bichos A minha boa é essa, só que olha como eu me mexo Ok, então vamos bugar enquanto pudermos! Chega na barra! O que é para fazer? Vixe Maria, deixa eu trocar aqui que eu não consigo andar com essa arma, é muito boa mas não dá para andar com ela Vixe Baird, você está conduzindo Você não pode conduzir isso, você admiro a vista e espero que o programa NAV funcione É pessoal, por hoje é só, bastante aventura nesse episódio hein mano? Com certeza, hoje foi tenso demais esse episódio É, deixa o like aí tá pessoal, se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita tá? Exatamente E é isso ai pessoal, até mais, tchau 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 tchau, valeu pessoal Tchau tchau